Para mim, o 25 de Abril foi uma revolução que consegui estar aqui agora. Foi sentir que estou conseguindo estar livre devido ao 25 de Abril. Eu acho que sem o 25 de Abril, talvez eu e talvez os que têm a minha idade, talvez também não estariam aqui. O 25 de Abril tem que estar grato, tem que estar grato aos militares e às pessoas que lutaram para ter essa revolução e que conseguiram-me ajudar a poder estar aqui. Acho que o 25 de Abril foi uma revolução muito bonita, que não houve nenhum tipo de armamentos e de sangramentos, que acho que foi muito engraçado. Não estive lá para ver, mas a partir das minhas professoras e meus professores consigo talvez ter na mente o que se passou por lá.